Agora, muito feio, hein? Muito feio nenhum jogador brasileiro ou jogador aparecer nessa homenagem ao Pelé. Não tô falando daqueles que disputaram a Copa do Mundo porque esses já foram embora, nem teriam como. Mas aqueles que estão aqui, e quem tá falando aqui é um fã de Ronaldo, um fãzaço de Kaká, né? Que tem saudade até hoje do Kaká no São Paulo. Mas, gente, a gente tem uma homenagem ao Pelé em que só aparecem argentinos? Alguém consegue imaginar uma homenagem a Maradona em que só apareçam brasileiros? E esses jogadores estão por aí. É um metrô. Eles não andam de metrô, mas é uma... Enfim, é você se locomover por 15 minutos pra participar por meia hora de uma homenagem a alguém tão importante que tá acompanhando o que tá acontecendo aqui no quarto de um hospital. E são jogadores que tão zanzando pra lá e pra cá mostrando a cara toda hora porque são contratados da FIFA. Aparecem em estádio, aparecem em eventos, tão recebendo pra isso. Fica a impressão de que eles não emprestam o seu prestígio pra homenagear um jogador de tanta importância, mas vendem o seu prestígio pra quem paga mais. Feia. Feia atitude. Até porque foram convidados.